Microfone de lapela sem fio com certeza é com a boia. Nesse vídeo eu vou te mostrar a família WM4 Pro, que é um sistema de microfone wireless que trabalha na frequência 2.4G, com distância efetiva de 60 metros e que consiste de um receptor e transmissor ideal para entrevistas. Temos esses modelos, que é o WM4 Pro K5 para Androids com conexão USB-C, o WM4 Pro K6 para iOS com conexão Lightning e a versão WM4 Pro com conexão de entrada P2 tradicional. Esse microfone da boia oferece resposta de frequência ampla de 35 Hz a 14 kHz. Ideal para a captação de áudio sem preocupação com interferências externas. Todos eles vêm dentro de um estojo de proteção e dentro vem um receptor, um transmissor e um microfone lapela. A instalação é muito simples, é apenas preciso que você conecte o modelo que você escolheu ao aparelho que você está utilizando para a sua gravação e pronto. Todos eles são revestidos com um plástico da cor preta fosca e com design anatômico que é fácil de utilizar e de transportar. Na versão WM4 Pro, ele contém um receptor e um transmissor com um cabo para conexão de câmeras DSRL e também um cabo para smartphones, tornando-o versátil para ser utilizado em dois tipos de produtos diferentes. E aí, gostou desse modelo de microfone? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E aí, gostou do vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal.